Ao todo, 33 policiais civis da Força Nacional de Segurança entre delegados, escrivães, peritos e agentes devem vir ao Piauí. O efetivo deve chegar à Teresina na próxima quinta-feira e vai trabalhar na atualização de inquéritos e laudos. Atualmente, o sistema de segurança pública do Piauí possui uma média de mil inquéritos e cerca de 500 laudos que precisam ser atualizados. A investigação de crimes também deve ser feita pelos civis nacionais. Seria um segundo momento. Nesse primeiro momento, inclusive, a portaria ministerial vai para a meta 2 do próprio ministério, que é a questão de laudos e inquéritos atrasados. Lógico, é exemplo de Alagoas, que a partir do momento em que atualizaram todos os inquéritos, passaram a fazer parte das equipes de investigação, montando operações, enfim. Então, há essa possibilidade. A equipe deve permanecer em Teresina por três meses, mas o prazo poderá ser prorrogado. Desde março deste ano, o Piauí conta com o reforço de 85 policiais da Força Nacional. Para o secretário de Segurança Pública do Piauí, a atuação do grupo conseguiu reduzir a violência em Teresina no primeiro semestre. Reduzimos bastante os índices. Lógico que não foi só o trabalho da Força Nacional. Foi todo um processo em conjunto, mas ajudou substancialmente. No interior, infelizmente, não tivemos a presença, houve um acréscimo. Então, nós entendemos que é positiva essa avaliação pela presença e permanência da Força Nacional em nosso estado. Obrigado.